Yo, 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 yeah Yo, 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 yeah Em todo lugar eu vejo você Na praia e no mar vejo seu poder Caminhar na areia sem olhar pra trás E ficar de boa só na tua paz Jesus, tu és o meu caminho Eu não me sinto mais sozinho Contigo nada me abala Tu és o sal da minha praia Yo, 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 yeah Yo, 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 yeah Em todo lugar eu vejo você Na praia e no mar vejo seu poder Caminhar na areia sem olhar pra trás E ficar de boa só na tua paz Jesus, tu és o meu caminho Eu não me sinto mais sozinho Contigo nada me abala Tu és o sal da minha praia Yo, 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 yeah 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 Jesus, tu és o meu caminho Eu não me sinto mais sozinho Contigo nada me abala Tu és o sal da minha praia Yo, 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 yeah 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 Yo, 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 yeah Yo, 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 yeah Yo, 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 yeah Tchau, tchau.